E olha só o que a gente achou pessoal, a gente achou isso aqui Fala aí galera, beleza? Seguinte, isso mesmo, um novo local secreto super perigoso aqui no Brookhaven Cara, você não leu errado, você não leu errado, beleza? É realmente isso E é o seguinte galera, eu nem ia gravar esse vídeo, eu resolvi estar gravando ele, por quê? Por quê galera? É necessário que vocês saibam hein, beleza? Também vocês me pediram pra gravar lá pelo Discord né Pra quem não sabe a gente tem um Discord, inclusive vai lá beleza, porque lá é bem legal Lá você consegue conhecer pessoas novas pra você estar jogando, fazer amigos novos, novos no caso né, e tudo mais Mas enfim pessoal, é isso aí, e bom, eu tô aqui jogando o Brookhaven, deixa eu ver que horas são aqui Ó, já são 3h58 da manhã, a gente já tá bem cedinho aqui E é o seguinte galera, eu fui bombardeado de pessoas perguntando e também falando né, sobre isso Que é o tema do vídeo de hoje, que no caso é a passagem secreta que levaria a gente para o esgoto do Brookhaven Mas calma aí que a gente tem que conversar um pouco sobre isso Como assim? Primeiramente galera, não, o esgoto não tá aqui embaixo, beleza? Na passagem secreta, aparentemente, a gente entra nela e a gente é teleportado para outro local Que eu não sei onde fica, não sei, pode ser que ele fique lá no céu né, no caso E a gente nem consiga ver, mas enfim, então não fica debaixo, não adianta vir com o helicóptero, beleza? Mas enfim, a menina falando que já vai dar 3h da manhã cara, aqui onde eu moro já é 3h59 Uai, mas tudo bem pessoal, deixa eu pegar um carro aqui para dar um rolê com vocês E ó, seguinte, peraí, peraí, peraí Antes pessoal, de eu falar qualquer coisa aqui, vamos fazer o seguinte Vamos tá pessoal, na real, indo aí na descrição e também clicando no Instagram, beleza? Para me seguir lá, por quê? Porque pessoal, final de mês, vou tá postando uma foto minha lá, beleza? Vou tá voltando com o meu Instagram Então eu espero muito que vocês aí me sigam e ficam bem curiosos lá para vocês verem logo como eu sou, né? Porque vocês estão perdendo muito para me mostrar meu verdadeiro rosto Então, por que não, né? Vou tá mostrando lá, mas somente para quem me seguir E depois de 24 horas eu vou tá pagando a publicação, beleza? Então é melhor vocês ficarem espertos aí, por que não? Não vai ficar para sempre Talvez tenha pessoas que tirem print, né? Mas como que vai provar que fui eu que postei? É, rapaz Então se vocês querem ver meu verdadeiro rosto, é só sair no dia mesmo Mesmo lá no meu Instagram Vai tá sendo postado nos stories Mas enfim É isso aí, pessoal E vamos lá Que, ah, é, obviamente, né? Obviamente, vocês estão meio se perguntando Como assim Discord? Pessoal, bom A gente tem um servidor lá no Discord, beleza? Inclusive, vou convidar vocês aqui para entrarem lá Fechou? E o nosso servidor do Discord, pessoal, também tá na descrição É só vocês clicarem no linkzinho azul que tá ao lado da palavra Discord aí na descrição Que você já vai tá entrando lá Basta você ter Discord no celular ou no computador Ou no tablet Pode ter em qualquer local, beleza? Que funciona Mas enfim Lá eu mando, pessoal O link, né? Do servidor pra vocês entrarem Lá eu converso muito Eu converso... Cara, eu converso muito Muito, muito, muito mesmo lá Eu converso mais lá do que no YouTube Então se você quer ser respondido alguma coisa assim Cola lá, beleza? Que eu sempre tô lá de olho Mas enfim É isso aí A gente tá quase batendo 900 membros já lá Então vai lá Fechou? E é isso aí Pessoal, que local secreto é esse? Bom, aparentemente, né? Tá tendo boatos aí que tem um novo local secreto Que seria, né? Um esgoto Não um esgoto Pode-se dizer que um... Um local subterrâneo, né? Pode-se dizer que um local subterrâneo Vou tá pegando o helicóptero aqui pra provar pra vocês que não está aqui embaixo, beleza? Vocês estavam me perguntando muito se tava aqui embaixo Não, não tá aqui embaixo Vamos tá subindo aqui em cima pra pegar o helicóptero E eu tô aqui hoje com a Lila também Ela tá ali no cantinho, né? Mas enfim, deixa eu subir aqui Deixa eu pegar o helicóptero aqui Beleza Vamos lá, galera Pra eu mostrar pra vocês que não Não está aqui debaixo Fechou? Tem um local Pelo jeito que a gente vai E que a gente consegue tá entrando Neste... Neste local subterrâneo, né? Por assim dizer Esse local secreto E é o seguinte O que você vai ter que fazer, pessoal? Bom, calma aí Que eu já vou explicar Eu só vou tá indo ali embaixo pra provar pra vocês E também pra tá fazendo um super anúncio Que anúncio é esse? Bom, pessoal Seguinte Vocês me pediram tanto, tanto, tanto Que eu aceitei tá fazendo Fazendo o quê? Bom, pessoal Vou estar fazendo aí, beleza? Um sorteio de Robux novamente pra vocês Como que vai funcionar? Cara, é bem simples Basta vocês aí completarem duas coisinhas, beleza? Que vocês já vão tá participando do sorteio E quando a gente for fazer o sorteio Você vai tá sendo já, né? No caso, já vai tá participando E você vai tá podendo ser escolhido Mas enfim, pessoal E o que você vai ter que fazer Pra você poder participar aí Deste sorteio Pessoal, é bem simples, beleza? Eu vou tá contando aqui até 3 segundos E vocês vão ter que deixar o like E se inscrever aí no canal em 3 segundos Esse é o desafio, beleza? Que a gente tem no canal aqui Quero só ver quem vai conseguir concluir esse desafio Mas enfim, pessoal E a outra coisa também É bem básica É vocês simplesmente comentarem a palavra mágica Que eu vou tá falando já, já Depois que eu vou fazer aí, né? O desafio Mas enfim, pessoal Bom, peraí Interessante Que esse lado do pilar aqui Ele tá brilhando, né? Isso aí é interessante Bem interessante Mas enfim, pessoal Vamos lá Vou tá contando aqui Quero só ver quem vai conseguir, beleza? Caso você conseguir Lembre aí de comentar a palavra secreta Que já já eu vou falar qual é Mas enfim Então o nosso desafio dos 3 segundos Começa agora 1 2 Já deixou o like Já se inscreveu Então beleza 3 Acabou Bom É o seguinte Caso você aí, beleza? Tenha concluído o desafio O que você vai fazer agora? Cara Agora você vai pegar E vai tá comentando A palavra secreta A palavra secreta do vídeo de hoje Vai ser Hashtag Zacode 100k Beleza? Então ó Hashtag Zacode 100k Beleza? E coloca também o seu nick Obviamente Quanto mais você comentar Mais chances tem de ganhar E você deve ficar se perguntando Ah, mas por que Zacode 100k? Pessoal A gente tem um canal secundário Beleza? Vão lá Por favor Que a gente já tá postando vídeo É um canal de Minecraft Pra quem gosta de Minecraft A gente vai trazer vídeo diários lá A gente já tá trazendo já no caso, né? Mas enfim Ó Vocês podem ver que aqui embaixo Não tá tendo nenhum indício De ter uma estrutura grande, né? Que represente um esgoto Tem tipo isso aqui, por exemplo Mas isso aqui eu não faço a mínima ideia Do que pode ser Mas eu acredito que não caiba um esgoto Aqui dentro dessa caixa Essa é a realidade Eu acredito que não caiba um esgoto Aqui dentro dessa caixa Deixa eu ver na real se tem que comentar por baixo A gente vai comentar por... Ah Tem que comentar por baixo Nossa, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma aí Como assim? Tem que comentar por baixo O que que é isso? Ah, isso aqui é a casa Ah, tá certo, tá certo Tá certo Isso aqui é aquelas casas misteriosas que tem Mas pode parecer É, caberinho um esgoto aqui sim, galera Caberinho um esgoto Essa é a realidade Não tinha pensado nisso Até agora Mas enfim Vamos pular aqui pra fora? Opa Beleza Pulei Mas enfim, pessoal Seguinte Vocês falaram, né Pra mim Tá aí Indo em busca desse local Pra gente tá aí Conseguindo encontrar e tudo mais E olha só o que a gente achou, pessoal A gente achou isso aqui Que não é nada Né Mas enfim Eu vou tá indo lá no spawn agora Que vocês pediram pra mim procurar Perto do portal Do que portal, né Pra quem não sabe que portal Que eu tô falando É o arco que tem aí Na entrada da cidade Vocês falaram que tem um botãozinho Que a gente clica E a gente vai pra esse local Do bueiro, né Vai tá abrindo negócio no chão E tudo mais E bom Vamos esperar a Lila chegar aqui Pra ela ir com a gente E é o seguinte, galera Deixa eu pegar na real Eu pegar um carro Pra ser bem mais rápido Cadê? Deixa eu pegar um carro aqui Carro Aqui, pegou um carro Beleza? Pegou um carro Pegou um carro Fechou Mas enfim Não é o que eu vou tá indo lá Vai E é nesse arco aqui Que a gente vai tá indo Pra gente tá encontrando aí Esse botãozinho E ó De verdade Vocês me pediram bastante Pra gravar esse vídeo E não, pessoal A realidade é que eu não acredito Que tenha Um Um Boeiro aqui embaixo Boeiro não, né Um local secreto aqui embaixo Não acredito que tenha É bem diferente Porque O pilar aqui Ele brilha, né E tudo mais Mas a realidade é que eu não acredito Que tenha Essa teoria surgiu Depois que teve o filme lá Tudo mais, né Que mostrou o Mr. Brookhaven Com uns tubos aqui no meio Falaram que isso era tubos De dedo Desse esgoto Bom, pessoal Eu não sei Não posso Eu não posso afirmar nada Mas Seguinte Vamos fazer Vamos ajudar um ao outro Vocês aí Comentam as teorias De vocês Sobre isso Que eu Vou gravar, beleza As melhores E vou trazer aqui pra vocês Mas enfim, pessoal É isso aí Esse foi um vídeo Um vídeo bem rapidinho Mais explicativo mesmo Pra responder a pergunta De alguns inscritos Que estavam Me Enchendo O saco De tanto Que tava mandando Pergunta, cara Não tô brincando Tava mandando tipo 20 perguntas Tava me ligando No Discord Perguntando sobre isso Aqui tá a resposta Pra vocês E tô brincando Você não me enche o saco Não, rapaziada Mas enfim É isso aí Muito obrigado Pra quem aí Assistiu até aqui Tamo junto E a palavra secreta, pessoal De verdade É coroa Comenta coroa Fechou? Enfim Tamo junto Valeu, falou Até a próxima Tchau Tchau Tchau